Se a guerra for declarada logo na véspera do carnaval O Bolsonaro ninguém escuta, Brasil refuta esse mico geral Se a terra ucraniana nessa semana for virada um gal Putin é meu camarada enquanto a OTAN é braço imperial Vai ter pentelho lá em Kiev, caindo neve com bombardeio Achando feio coçar o saco, coçar o saco do Rasputin A Rússia inteira mandando bala com a Kamala, chamando o Biden Eles não sabem com quem se metem, esquecem guerra no frio Se a guerra for declarada, a Rússia malvada ganha na moral Putin é meu camarada, a gente faz salada russa pra ursal Companheiro equivocado no conflito armado internacional Companheiro equivocado no conflito armado internacional